Mais de 42 anos na Lida, Paulo Guedes. Na Lida. São quantos anos ao total? No total é 44 anos, mas eu registrei a firma, a minha empresa, faz 42 anos. No total é 44 anos. Eu tinha o treino, eu estalei de frente para a igreja São Paulo, do lado do chafariz, que tinha um chafariz. Hoje é o atalho à pátria. Ali que tudo começou. É, ali que tudo começou. Depois eu passei lá para o lado de lá, aluguei aquele terreno, ali que está hoje está o Lima. Ali eu fiquei 21 anos, aquele terreno. Depois eu vendi para ele, fui trabalhar lá já faz 20 anos que estou lá, em Feita Passos Certo. E quantos amigos nesse tempo? Eu, olha, tem, naquela época, 40 anos atrás, dava para pegar guri de menor, né? E eu, eu nem perdi a quantia, mas acho que mais de 20 guris que passaram, trabalharam comigo. Hoje tem muitos que já são até avô. Olha aí! É, você vê? E hoje, o que me acompanha daquela época, ele tinha 8 anos, é um afilhado meu, o nome dele é o Maicon. Até hoje ele está junto comigo. Ele trabalha no outro lado. Mas sempre, sempre junto. E nesses 42 anos, tem rapaz, tem guria, hoje são casados, os filhos deles frequentam lá. Olha, eu não tenho, eu já digo palavras para agradecer, tudo. A amizade, agora eu vi que eu tenho o prestígio dessas rapazadas, essas gurias. E agradeço de todo o coração esses que colaboraram comigo e estão colaborando. E como é que foi para o senhor ver o seu trailer, que já lhe acompanha há mais de 40 anos, está naquele estado? Eu sou sincero em dizer, eu cheguei a chorar. Chorei, chorei. Eu criei minha família ali dentro do Benzer. E o que eu tenho hoje é o tia dali. Eu sustento, sou aposentado, ganho um salário, sabe, um salário mínimo. E tem que pagar a água, a luz, pago os impostos, pago o sanitário, da prefeitura. E você vê, hoje em dia, tudo é claro, as coisas. E tem que comprar as coisas para trabalhar ali, né. Então, por isso eu digo, tem gente que me considera, gente que eu nem imaginava. Eles estão colaborando e colaboraram comigo. Essa empresa é de Erechim, né. E ficou sabendo da sua situação pela internet. Aí eu agradeço do coração dele já, eu agradeci o Boca lá. E o Boca me conhece, eu conheço o bom dele de Guli. E ele se presente aí. Agora é só esperar para vir e continuar trabalhando. Se Deus quiser, Deus vai lá tomar um refrigerante, uma cervejinha lá. Isso. Muito obrigada, Paulo Guedes, a sua participação. E a gente está sempre na torcida e a comunidade lagoense te ama, viu. Deu para te sentir isso, né. Teve a prova. E os que colaborar e os que querem colaborar, até o dia 3. Daí a minha neta, ela comunicou lá no negócio do Facebook, lá da Vaquinha. E até o dia 3, agora no começo do mês, ela encerra. Que a empresa está doando o trailer e vai mediar aí as negociações também para o senhor comprar mais barato os equipamentos, né. É, isso foi combinado. Porque o dono lá, eu falei com ele, ele vai levar nós em outra. Porque lá ele só fabrica o trailer, né. Mas o equipamento é em outra. Mas ele já vai, como você falou, vai intermediar, né. E esse dinheiro é para comprar mercadoria. E os equipamentos para a gente trabalhar. E ficamos no aguardo para provar mais do X do Paulo Guedes. Principalmente nas noites e nas madrugadas lagoenses, Paulo Guedes. E esperamos que volte as boates, né. Também. Mas se Deus quiser, vem. Então, no mais, eu agradeço a gente ter a boa vontade de vocês aí. E já peço mais uma vez, agradeço a toda a população da Gol, que colaboraram e que estão colaborando. Eu fico meu, muito obrigado.